Fala galera do YouTube, beleza? Vamos lá, eu vou passar uma dica rápida aqui pra vocês Vou ensinar aliás como deletizar forros de madeira Qual é a estratégia mais inteligente e os produtos mais convenientes pra você fazer esse trabalho Pra ficar um trabalho top, tá bom? Bom, sempre que você for fazer uma deletização em forro de madeira Sugiro que você primeiro limpe o forro, tá? Se você tiver acesso pelo alçapão, subiu com materiais, aliás com equipamentos de segurança, né? E preste atenção também onde vai pisar, pra não ter perigo de você furar o forro do seu cliente E parar pra baixo e além do prejuízo que você vai ter na sua saúde E também o prejuízo financeiro e o mal estar que vai causar com o seu cliente, tá bom? Bom, primeiro de tudo faça uma limpeza bem feita do forro, tá? Isso vai impressionar seu cliente Não vai passar veneno em cima da terra, em cima da poeira, em cima de materiais entulhados Limpe o forro, faça uma aspiração se for necessário, ok? Aí, antes de você começar a injetar a calda química Use uma polvilhadeira com mais ou menos 1kg de pó A base de fipronil ou a base de cipermetrina Tá jóia? Com essa polvilhadeira, polvilhe por todo o ambiente do forro Use máscara, óculos, luvas, macacão impermeável E faça uma pulverização bem legal em cima do forro Deixe que essa poeira se assente um pouco E depois você faz a distribuição da calda química Use uma bomba de punho lateral Uma bomba de 6 litros, uma bomba pequena Tá? Pra você não tentar fazer trabalho com a bomba costal E se desequilibrar, ter algum problema, derramar veneno E não vai fazer um trabalho legal Então usa uma bomba de punho lateral de 6 litros Recomendo a Guarani Tá? Muito boa Eu uso que você não precisa ficar manivelando ela o tempo todo Você pulverizou, calibrou Daí depois é só apertar o gatilho Que ela vai fazendo a pulverização pra você Fez uma demão bem dada Sem deixar encharcar pra não escorrer pro lado de baixo da casa do cliente Faça novamente a aplicação do pó O polvilhamento do pó E por último, faça novamente Aplique mais uma dose de calda química Com isso você vai eliminar os cupins E vai fazer com que o cupim nunca mais pegue nessa madeira Só que pra ele nunca mais pegar nessa madeira Tem uma estratégia Além desse pó que você tá colocando ali Que ele vai agregar junto nos poros da madeira Que por cima não tem pintura, não tem verniz, não tem revestimento Ele vai descer ali na porosidade da madeira O princípio ativo que você pode usar Eu recomendo que você trabalhe Diferente do que as pessoas costumam procurar aí nos cupinicidas Que é cipermetrina, fipronil, tiametuxan Nesse caso, trabalhe com a lambda cialotrina Tá ok? A lambda cialotrina Ela vai funcionar muito bem pra matar essas cupinhas Não tem cheiro Não vai causar alergias no seu cliente Só que o pulo do gato Tá em como você vai preparar essa calda química Se você for usar isoparafina Ou se você for usar água como solvente Tanto faz Além da lambda cialotrina Numa dose aí de 150ml pra 10 litros Uma diluição de 150ml pra 10 litros Use junto dois sachês de cipermetrina em pó Pó molhável Tá ok? Dentro da sua calda química Dois sachês pra cada 5 litros Ou seja, se você vai fazer essa diluição de 150ml pra 10 litros de água Então você vai usar quatro sachês Tá ok? Deixe bem homogênea essa calda química Que faça a distribuição Porque você vai matar Por contato E vai tratar esse madeiramento por resíduo Tá ok? Então tanto o pó Da polvilhadeira Vai ficar agregado Impregnado na superfície Como também os princípios ativos As micropartículas do pó molhável Junto com as micropartículas combinadas de lambda cialotrina Vão permanecer dentro dos poros dessa madeira Ou seja, nunca mais essa madeira vai ter cupinha Você pode dar aí, diferente do seu concorrente Você pode dar 5, 10 anos de garantia pro seu cliente Porque o que acontece? Esses princípios ativos, eles são sintéticos Depois que seca a parte líquida Eles vão permanecer pra sempre ali nos poros da madeira Então quando surgir uma nova matriz tentando colonizar Quando ela tiver um contato mais direto com essa madeira por ingestão Eles vão morrer e não vão conseguir colonizar mais o local Tá jóia? Então, já sabe, vai fazer desculpinização? Procure um profissional E se você é profissional da área Procure atender bem seu cliente E trabalhar com combinações inteligentes E cuidar bem da sua saúde, do bem-estar e do seu trabalho Não se colocando em risco Usando os EPIs, usando os equipamentos de segurança Tá jóia? E existem outras diversas combinações Pra fazer desculpinização Tanto de madeira seca como de solo Combinações com material sem cheiro, antialérgica Que dão uma durabilidade fora de série pro trabalho Então, se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva pra ter mais dicas Agora vamos prestar mais Vamos postar mais conteúdo sobre entomologia Sobre comportamentos dos insetos Sobre biologia, sobre química Vai tá bem legal o canal agora em 2020 Vamos colocar bastante conteúdo E quem não fez o curso de controlador de pragas Doutor Veneno ainda A oportunidade é agora Vamos começar o ano junto Porque o nosso curso, além de ensinar a fazer controle de pragas Ensinam você a captar clientes pra sua diretrizadora Tá jóia? O meu é o único na América Latina que faz isso Gente, muito obrigado Sucesso, um abraço